uma dica boa para proteger o seu fogareiro da náutica aqueles pequenininhos um dos melhores que eu já usei até hoje isso aqui é bem frágil quando você coloca na mochila sem proteção ele amassa isso aqui amassou meu primeiro camp e podendo quebrar aqui a botiginha frágil também ela cura qualquer coisinha ela pode furar se botando junto com as outras coisas dentro do da mochila aí o que eu fiz eu visualizei que esse suporte de cd esse estojo de cd porta cd aqui é uma coisa que descartava pessoal quando você vai comprar cd vai ficando vazio e jogam fora aí encontrei aí que você faz se corta essa parte aqui elimina onde cd vai ficar assim depois cortada fica assim e pega outra parte o seu fogareiro para botar na mochila ele não quebra caixa tem aqui ó ó aqui ó ah tá travou tá vendo é uma dica boa para proteger e isso fechou a proteger o seu fogareiro pode botar no chila não ocupa tanto espaço pode bater a vontade e você pode encaixar dentro de uma panelinha menos espaço ainda que vai dentro da sua mochila vai só administrando os espaços e a outra parte faz a mesma coisa a botija coloca proteção total aqui você vai mais um rasgo maior entendeu faz um rasgo maior e está protegida a sua botija ficou a dica aí